E aí, galera? Meu nome é Lília, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lino Livro, e hoje é dia da gente falar de 13 leituras para ler até o final do ano. Excepcionalmente no dia de hoje, eu estou lançando um vídeo aí na sexta-feira. Geralmente aqui no meu canal, eu lanço uma resenha ao longo da semana, e no sábado sai o vídeo aí um pouquinho mais aí para a descontração. Só que, eventualmente, na semana eu não consegui lançar uma resenha, acabei aqui na correria não dando tempo. E decidi, então, trazer um vídeo aqui na sexta-feira, para compensar, então, não ter lançado na quarta. Então, já que ia sair no sábado, eu adiantei um pouquinho. Porque, né? Não é porque você errou na primeira vez que você não pode compensar na segunda. Mas antes da gente falar, então, dos livros em si, eu queria pedir para você se inscrever no canal Lino Livro da Lília, e também curtir, compartilhar, ativar o sininho, para sempre receber notificações quando tiver vídeos novos aqui. E também, se você se interessar por algum desses livros, compre com o meu link, que ajuda bastante o canal. Geralmente, eu trago aqui para o canal uma TVR, né? Uma lista de livros para ler por mês mesmo, separado por mês. Mas já que a gente está chegando aí no fim do ano, eu achei interessante trazer, então, tudo o que eu pretendo ler até o final desse ano. Para, então, fechar a minha meta do ano, a gente concluir 2022, e começar 2023 com um futuro melhor, com coisas boas vindo por aí. E talvez não dê tempo de ler todos esses livros, mas eu acredito que a gente tem que apostar, né? Tem que acreditar aí que vai dar certo, que a gente vai conseguir, e, sei lá, no fim de tudo, né? Ver uma estrela no fim do tudo. Começando, então, minha maravilhosa listinha de 13 livros. O primeiro deles não podia ser, né? Tem o Projeto King rolando aqui no canal, apesar de, às vezes, eu dar uma atrasadinha ainda no lançamento, já que esse aqui deveria ter saído em outubro. Na verdade, eu fiz uma confusão e inverti o livro de outubro com o de novembro. Mas, como eu já citei ele, eu vou acabar lendo ele primeiro, porque eu estou bem empolgada para ler esse livro. Vai ser o Trocas Macabras, eu não consegui ir até o final de outubro encaixar ele, não vai dar, eu ainda estou terminando outros dois livros que não estão nessa lista. Então, vai acabar aqui, Trocas Macabras vai entrar em novembro, mas eu estou muito animada, apesar de ele ser um calhamazinho. A temática do livro me chama atenção, é King, né? Todo mundo, geralmente, né, elogia muito esse livro, então, apesar de muita gente falar aí que ele dá uma enroladinha, mas eu gosto do King enrolão, então acho que vai ser sucesso. Provavelmente, esse aqui já vai ser a minha primeira leitura de novembro. Continuando os Kings, então, ainda temos Terras Devastadas, que é o volume 3 do Torre Negra. Eu nunca lembro os subtítulos de cada volume, eu só gravo pelo número mesmo. Não gostei tanto assim do primeiro e do segundo. O primeiro, acho que eu gostei até um pouco mais do que eu esperava, mas o segundo foi muito lento para mim, não sei se teve a ver com o momento da leitura ou com a edição mesmo, que é super cagada essa leitura, essa página branca aqui, né, terrível, apesar de a diagramação ser bem boa. Mas estou tentando aí limpar o coração para ir, assim, de braços abertos para ver se eu consigo finalizar essa leitura e, quem sabe, engrenar, finalmente me empolgar por essa saga tão épica do King. E para fechar o ano aí do King, temos Jogo Perigoso, que é uma leitura que, sinceramente, eu não sei se não estou tão animada assim para fazer, porque eu sei qual vai ser a temática desse livro, né, a que uma mulher, ela vai acabar amarrada na cama ali num momento super, uh, com o marido dela, só que o marido dela vai acabar desmaiando, falecendo, alguma coisa assim, e ela vai se ver sozinha nessa cabana, que eles estão longe, claro que tem que sempre estar longe, e ela vai estar amarrada ali, enfim, aquele tipo de livro super claustrofóbico que você, né, sofre junto com o personagem, mas que, apesar disso, tem 300 páginas, e eu estou bastante animada para assistir a adaptação, então vamos ver se sai essa leitura, quer dizer, vamos ver não, vai ter que sair. Mudando um pouquinho aí de departamento, vamos entrar então um pouco nos clássicos, ou pelo menos os livros que estão aí nos meus 30 livros para ler antes dos 30, eu percebi que quando eu fiz essa lista, né, de 30 livros, eu só tinha um ano e meio para ler, e até agora eu estou, tipo, lendo o quinto livro ainda, então eu preciso dar uma acelerada, e decidi colocar, então, 5 livros dessa meta aqui, nesse final de ano, para sobrar 20 para o ano que vem, que é coisa pra caramba. Então, o primeiro deles é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que foi uma leitura que eu acabei colocando depois de Sem Anos e Solidão, eu não sei se a temática aí do Realismo Mágico se repete nos dois, ou se realmente tem algum tipo de ligação ou referência entre eles, mas decidi fazer depois, e acho que chegou a hora, estou aí ansiazinha de cima para conhecer a escrita da Isabel, e ver, então, o que eu vou achar dessa história como um todo. O Sem Anos e Solidão foi o meu primeiro livro de Realismo Mágico, e eu já gostei pra caramba, então, as expectativas estão muito altas com esse aqui. Na sequência, eu vou ler um livro que, sinceramente, eu nunca criei uma hype para ler, que foi o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Eu nunca tive exatamente muita vontade de ler, porque eu não sei muito sobre o que é esse livro, apesar, tipo, além de tudo que o título sugere para a gente. Então, eu sempre meio que ia deixando ele um pouco mais de lado, tanto que eu comprei essa edição aqui, bem simplesinha, que não me importava muito, digamos, lendo uma super edição, mas eu vi bastante gente recentemente falando bem dele, então, agora criou um pouquinho daquela hype, eu acho que vai ser bem legal. Nessa edição aqui da Príncipes, ele tem 240 páginas, então, acho que vai ser uma leitura gostosinha, e, de certa forma, não tão longa assim. Nessa mesma lista, também temos As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Ainda não li nada da Lígia, sei que, na verdade, foi o primeiro livro que eu adquiri dela, nessa vibe de que eu queria ler mais livros de escritoras brasileiras, e acho que vai ser bem bacana a premissa aqui de ter três mulheres, três amigas com as suas vidas entrelaçadas ali, acho que vai ser bem legal, mas eu já tentei começar a ler esse livro, na verdade, eu li umas duas páginas, e eu percebi que talvez a leitura dele possa demorar um pouquinho mais para engrenar ou ter aquela cara um pouco mais classiquinha, né? Mas estou bem animada, muita gente gosta muito da Lígia, então, acho que vai ser sucesso. A sequência é um que está na minha lista aí já faz um tempinho, que é O Sentarô no Jardim, do Moacir Esclier, que é um escritor gaúcho também, mas um nacional aí para a lista. Eu só sei que aqui vai ter nessa família um menino que vai nascer centaur, e ele acho que é o terceiro, quarto filho, e é isso, eu só sei disso, e acho que vai ser bem interessante, acho que vai ser bem legal também, muita gente elogia a escrita do Moacir, então, vamos ver aí o que vai rolar. E é um livro pequenininho também, tem 220 páginas aqui nessa edição da Companhia de Bolskill, a letra não é muito grande, mas acho que ainda assim vai ser uma livra bem legal. E para fechar essa lista de classiquinhos, e na verdade são livros, todos esses livros estão no mil e um livros para ler antes de morrer, eu chamo de clássico porque está lá, para mim já é clássico, né? A Máquina do Tempo, do A.J. Wells, já li do A.J. Wells o Sr. Moreau, como é que é? Alguma coisa do Sr. Dr. Moreau, e foi bem legal toda a leitura, achei bem interessante, tem uma pegada ou uma escrita um pouco mais densa, eu achei assim, não chega a ser difícil, mas dá aquela impressão de realmente, né, que foi escrito há bastante tempo, mas foi bem legal e eu estou bem curiosa, porque sobre A Máquina do Tempo eu não sei quase nada também, eu nem li a sinopse, ao contrário dos outros livros dele, que geralmente tem adaptações, não que sejam fiéis, mas de alguma forma você já conhece a história, essa aqui eu não sei nada. E além disso tem apenas 112 páginas, então acho que vai ser uma leitura, assim, bem rápida. Afinal, as leituras têm que ser rápidas, né, para caber três livros aí em dois meses, para uma pessoa que até agora leu 40 e poucos, mas enfim, a esperança, né, é a última que morre. Para superar o trauma do meu último dezembro, né, dezembro de 2021, foi um mês de leituras terrível, porque eu acabei lendo o Talismã do King, que não rendeu para mim, eu não gostei da história, e acabou aí empapuçando todas as minhas leituras, não rendeu nada. Eu decidi escolher, então, agora, para fechar essa lista, outros cinco livros que eu acho que são livros ou mais chuchuzinhos de ler, ou mais engraçados, ou mais rápidos, ou leituras que eu quero muito ler. Então, vamos trazer aqui para vocês. O primeiro deles é A Escola de Contos Eróticos para Viúas, né, eu não sei nem o nome da autora, Abarne Kaur Jaswal, não deve ser assim que fala, mas enfim, né. Sei muito pouco dessa história também, além de que eles são, acho que, imigrantes indianos, né, ou a família dela, os pais imigraram para os Estados Unidos, e vai trazer aí todo esse conflito de culturas. Além, claro, desse toque aí, onde um pouquinho de, sei lá, acho que deve ter humor, né, pelo próprio título. Então, de qualquer forma, um livro de 300 páginas, daquele estilo chuchuzinho, que eu acho que vai rolar super bem. O próximo é um livro que eu já coloquei em Tibiar aqui nos meus meses, mas acabou não encaixando, e eu ganhei de presente do Arthur, que foi A Última Livraria de Londres, que vai trazer aqui durante a Segunda Guerra Mundial, uma menina que trabalha numa livraria, tiririte, já esqueci, na verdade, a sinopse, eu até gosto de esquecer, né, porque vai me trazer mais surpresas. Acho que é um livro bem legal, já vi outras pessoas falando, assim, a nota dele é bem bacana no Scooby, então acho que é aquela leitura que também vai aquecer o coração. E tem aí suas 240, 50 páginas, então uma leitura que realmente espero que flua bem. Outro que talvez eu já tenha colocado numa tibiar aqui, mas eu acho que eu devo ter colocado de muita boa fé, porque eu nem lembro se eu realmente coloquei, que foi o Vivendo nas Entrelinhas da Júlia Siqueira, parece ser um livro bem chuchuzinho, bem legal, o pessoal elogie bastante também, outro livro que tem aí suas 200 e 250 páginas também, então acho que um tamanho assim de livro que realmente, geralmente vai muito legal, porque embala rápido e você se empolga, né, e se evolciona pra terminar, ao contrário às vezes dos calhamaços que demoram um pouco mais aí pra gente se emocionar na história, então tô bem apostando que vai ser uma leitura super clima fim de ano, clima de Natal. Um que veio aí no clube intrínsecos e que eu vou passar na frente desses monte aqui, ó, de que tem as bolinhas, as bolinhas são os que eu não li, tá? E vou passar na frente dos do clube, porque eu achei muito legal a premissa, é disquiter para titias, né, que vai trazer aqui uma coisa super humor, super divertida, que é, no caso, uma moça que vai acontecer alguma coisa no encontro dela e o dente dela vai acabar falecendo e ela vai se ver numa situação ali desesperadora, e ela vai entrar em contato, então, com a mãe que vai chamar essas tias, as tias mentidas, que vai, e vai virar aquela famosa confusão, assim, então, bem interessante, bem legal, tem uma carga aqui cultural aparentemente bem legal, eu não lembro exatamente de onde que a família dela é, não lembro se é chinesa, se é coreana, eu não vou lembrar, eu não tô conseguindo achar aqui, mas enfim, bem legal, bem bacana, deixa eu olhar aqui agora, ai, mentira, ela é da Indonésia, eu lembrava que era de algum lugar, então, vai trazer aí essa carga cultural também, como o outro ali, estou bem interessada, acho que vai ser aquela leitura bem divertida e bem rápida. E pra fechar essa lista, um livro que eu acho que talvez não seja tão rápido assim, porque é uma carga, assim, bem mais pesada, que é o Fique Comigo, da Iobami Adebayo, eu sempre falo assim, não sei se é assim que se pronuncia, mas, a princípio, acho que vai ser uma coisa bem legal, acho que vai ser uma coisa bem legal, não, vai ser uma coisa bem enriquecedora, mais um com carga cultural bem legal, um lugar muito diferente, né, uma cultura, religião, enfim, costumes tão diferentes, e eu acho que esse livro aqui é aquele tipo de livro que é o soco no estômago pra gente entender que tantas pessoas vivem realidades tão diferentes, e eu sei que não vai ser fácil, porque aqui a gente vai ter um, é, uma mulher que ela se casa ali com um marido, eles se amam muito, só que ela acaba não conseguindo ter filhos, e a família começa a pressionar o marido dela pra, então, ter uma segunda esposa, né, e dentro daquela cultura que permite você ter mais de uma esposa, e, então, vai ser pesado, vai falar sobre maternidade, vai falar sobre várias coisas, mas eu acho que é uma leitura que eu tô aí empurrando faz bastante tempo, é um livro que eu tenho muita curiosidade de ler, e eu acho que o final do ano ali, em meio de todas essas coisas de amorzinho e de coisas engraçadas, eu acho que esse aqui no meio vai dar certo. Também é um livro que, de novo, 230 páginas, então, 230 páginas de provavelmente muito sofrimento, mas que vai dar boa. Então, galera, por hora é isso, obrigada por assistir o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado aí da minha aposta de livros, desses 13 livros, a coisa tem que dar certo, a hora é agora, e espero aí que meu ano se finalize bem, o ano que vem traga só alegrias, coisas novas, suspiros novos, tudo novo, porque, né, estamos precisando e merecendo. E a gente se vê, então, no próximo vídeo.